Música Moçado corpo dourado do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Oh, but I watch her so sadly Ah, porque tudo é tão triste Yes, I would give my heart gladly But each day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at me Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema Goes walking and when she passes I smile but she doesn't see Por causa do amor I mean she just doesn't see Nem olha pra mim She doesn't see me Altyazı M.K. Obrigado.